Quer comprar e vender skins com segurança, pelo melhor valor do mercado? Utilize o Market CSGO. Nele você pode vender as suas skins pelo valor que quiser e também pode comprar suas novas skins pelo melhor preço do mercado. Com muitas opções de depósito e fácil retirada do seu dinheiro. Era essa a plataforma que todos estávamos esperando. Entre agora mesmo, link na descrição. Salve! Salve, amuseados! Pra quem me conhece, eu sou o Saulo e, mano, sou até meio desorteado. Decidi gravar um terceiro vídeo aqui hoje em live. Mano, basicamente, me convenceram a fazer um contrato de trocas para uma WP The Prince no CSGO. Basicamente, a gente vai ter que colocar duas skins que cada uma custa mil reais pra ter 20% de chance de ganhar essa Prince. Então eu vou fazer um contrato de trocas com 20% de chance de ganhar essa OP. Se a gente ganhar, mano, é um profite absurdo. Se a gente perder, a gente se fodeu. É tipo isso. Eu vou vender skins no meu inventário pra fazer esse contrato, mas antes eu vou fazer loucura no CSGO.net também. Vamos tentar gastar nosso azar todo no CSGO.net e vamos também fazer esse contrato porque eu tô achando que eu vou me fuder. Já pausa o vídeo agora? Já pausa o vídeo agora e comenta. Saulinho, você vai se fuder? Ou Saulinho vai dar bom? Vamos ver. Vamos ver quantas pessoas confiam e quantas pessoas não confiam. Então já pausa o vídeo agora e comenta. Saulinho, vai se fuder? Ou Saulinho, vai dar bom? Aí vocês que vão falar aí pra mim. Então vamos que vamos, rapaziada. Olha só, vou liberar aqui a tela. Pra quem assistiu o último vídeo do canal, sobraram algumas facas aqui no meu inventário. Eu vou colocar essas facas todas no contrato e vamos ver o que vai dar. E é só isso. Depois disso eu vou sair do CSGO.net. E depois a gente vai pra Valve e a gente vai ter que fazer um contrato de trocas com essa Mag 7 pra tentar ganhar a Alp Prince. Uma Alp Prince custa 1.280 dólares em dinheiro real no estado veterana de guerra. A gente vai colocar essa Mag aqui, ó. Que custa mil reais. Opa! Tiago acabou chegando dando sub aqui na live do Saulinho. Batemos os entes e envelhações. Obrigado. E pra quem não sabe, estamos ao vivo na Twitch. Twitch.tv barra Saulo. Todos os dias live pra vocês. Na verdade, todos, todos os dias não, né? Porque agora eu vou viajar com a Mar. Eu e a Mar vamos viajar, vamos fazer um passeiozinho bem legal. Vai ser muito foda. Mas estamos aqui, ó. Com 750 pessoas. E hoje eu vou sortear uma faca pra galera que tá na live. Então já segue lá, que assim que eu voltar de viagem vai ter live todo dia. O bagulho vai ser frenético. Exclamação sorteio, ó. Sempre que eu tiver em live e já chega dando exclamação sorteio, pode ser que tenha um sorteio. Igual hoje, ó. Sorteio de faca vai ser finalizado daqui a 30 minutos. Só pra quem tá na live, veja? E se você quiser depositar aqui no csgo.net o link do site tá aí na descrição. Você clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional SALLO S-A-U-L-L-O pra ganhar 35% de bônus no seu depósito. Você utilizando o cupom SALLO além dos 35% de bônus no depósito, você ainda participa de sorteios mensais. E o sorteio mensal do mês de novembro é de simplesmente uma butterfly aço azul de R$2.800. E quanto mais vezes você utilizar o cupom SALLO no csgo.net maior é a sua chance de ganhar. Depois é só mandar print no formulário que tá aí na descrição. Lembre de utilizar o cupom SALLO no lado de fazer o depósito porque senão o estilo de cupom SALLO não ganha nada. Morou? Então é isso. Manos, vamos ver aqui antes de qualquer coisa o que a gente vai vender do nosso inventário pra ter esses R$2.000 que a gente vai precisar pra fazer esse contrato. Na verdade, a gente vai precisar de um pouco mais de R$2.000 porque a gente tem que comprar as outras skins também. Não dá pra fazer o contrato só com duas skins. Vamos ver o que a gente vai vender, mano. Ai, meu Deus do céu. Olha a loucura. Vou ter que vender, sei lá, essa carambite autotrônica. R$3.000 vou vender ela. Foda-se. Foda-se, mano. Vamos que vamos. Vamos vender essa carambite autotrônica. Vai sobrar R$2.600 pra gente fazer. A Valve já tá tirando aí a comissão dela. Comissão dela absurda. Já foi de vala. Ó, eu já aceitei aqui no celular. Não tá vendendo por quê? Será que é um sinal pra eu não fazer isso? Mano, eu tô com muito medo. Entrou o dinheiro. Tá aqui. Essa é a Mag7 que eu vou colocar no contrato. Vou comprar duas dela. Aqui, ó. Uma por R$1.005 e a outra por R$1.084. Ai, meu Deus do céu. Tô tendo a pulseira aqui, mano. Eu vou colocar essas duas skins no contrato. E agora eu vou também eu tenho R$590 eu preciso de mais oito skins. Eu preciso de mais oito skins. Então vamos fazer o seguinte. O que a gente vai falar? Ai, meu Deus do céu. Deixa eu abrir meu CS aqui. Mano, eu tô muito em choque. Eu tô muito em choque, rapaziada. Eu tô fazendo isso ao vivo na Twitch. Ao vivo. Então se der bom já vai pum. Vamos estourar, mano. Eu vou fazer o contrato. Eu nem vou ver. Quem acha aí no chat que vai dar bom digita 1. Quem acha que vai dar ruim digita 2. Olha a merda que eu tô fazendo. É. Realmente. Tamo aqui. Vamos ver o que a gente vai precisar pra fazer esse contrato. Usar no contrato de trocas. Mais no... Mais errados. Não, mais novos. Usar. Usar. Vamos ver se a gente tem skins o suficiente pra fazer o contrato sem precisar comprar mais, mano. Na verdade, eu vou copiar algum contrato do YouTube que deu bom. Foda-se. Eu esqueci que deu bom. Foda-se. Vou copiar o contrato do cara. Olha, ele colocou uma, duas, três, quatro, cinco. Cinco CZs. Arma. CZ alto. Estado secreto. Essa daqui? Só com rosinha em cima. Acho que isso aqui. Caralho, custa quantos reais essa merda? Não, isso aqui é cara pra caralho. O que vocês acham, galera? O cara que fez assim. Vamos copiar. Um, dois, três, quatro, cinco, sessenta e setenta e três. Sessenta e setenta e três. Cinco. Foda-se. Eu vou torrar essa grana toda, mano, pra ganhar esse negócio. Eu quero ganhar, mano. Um, dois, três, quatro, cinco. Ele usou. Ele usou também duas famas dessa. Duas dessa P250. Mano, eu vou fazer igual esse cara fez. Só que a minha vai ter mais chance ainda de ganhar. Famas. Nat Build. Essa daqui, ó. Imagem residual. Nossa, você filha da puta. Os anções que encaram, mano. Caralho. Sessenta pontos. Cinquenta e nove, noventa e sete. Caralho. Só isso que encara, cuzão. E agora, duas P250 SOG. Uma, no caso, né? Só uma P250 dessa. Porque eu já tenho os cestantes. Mano, eu tô em choque demais. 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 Tá aqui. Ó. Tá tudo aqui. Tudo certinho. Ó. Esse aqui é o contrato que a gente vai fazer pra tentar ganhar a AWP Prince. Ai, meu Deus do céu. Eu vou fazer esse contrato aqui. Eu vou sortear uma faca na live de hoje ainda. Antes de qualquer coisa, estamos aqui no CSGO.net. Se você quiser depositar no CSGO.net, o link tá aí na descrição. Clica nesse botãozinho verde aqui na esquerda e utiliza o cupom promocional só. O S-A-U-L ali, ó. Pra ganhar os 35% de bônus. E, mano, mano, da moral. Toma, vai. Toma. Mil dóu. Mil dóu. Mil dóu no contrato. Veio ela. Veio ela. Será que é um sinal? Será que é um sinal? Um sinal? Mano. Vamos. Vamos fazer isso aqui. Ai, pera. Rapaziada que tá assistindo na live, manda energias pra galera do vídeo aqui. Manda energias aí no chat. Vai, confio, confio, confio. Eu confio. Vai todo mundo. Quem confia? Quem confia? Vai, eu confio, eu confio. Bora, 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 bora. Good vibes. Bora, 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 bora. Eu confio, confio, confio. Vamos. Em energias positivas. Eu tomo quase mil pessoas aí na live. Eu vou sortear hoje pra rapaziada que tá na live uma faca. Se vier, se vier a Alpe, eu sorteio duas facas. Eu sorteio duas, se vier a Alpe. Se vier a Alpe, eu sorteio duas. Se não vier, vai ser uma só. Vamos. Vamos que vamos, rapaziada. Obrigado a todo mundo que tá aí na live. Vamos então. Vamos então. Mano. Vamos. 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 3, 2, 1. Um contrato de 2 mil, mais 3 mil reais. Eu vim de uma faca por 3,500 pra fazer esse contrato. E acabou meu dinheiro, ó. Eu mostro pra vocês que acabou meu dinheiro. 100 reais aqui ainda. Vai. 3, 2, 1. Filha da puta. Ah. O outro ainda mandou donation no mesmo tempo. Filha da puta. Se fodeu. Essa merda que não quer essa bosta, não. 70 reais, mano. Mano, só uma dúvida. Qual era a chance de vir esse M4? Qual era a chance? Quantas skins iguais dessa M4 tinha? Foi a fama. Se tinha 5. Tinha 5 famas nessa merda. Era 50% de chance de vir ela. É, galera. Vou sortear esse M4A4 aqui pra quem assistiu esse vídeo. A loucura que eu fiz. Fiz um contrato aí com 20% de chance de vir a Alp Prince. E acabou que veio esse M4A4 raio-x. E eu vou dar ela pra vocês. Bom, é uma M4A4 de 3.500 reais essa M4. Ela veio de um contrato de 3.500 reais. Eram duas famas só? Nossa, verdade, mano. Era só duas famas. Era a mesma chance de vir essa fama, era de vir a Alp, mano. A mesma chance de vir essa fama, era de vir a Alp. Era só fazer mais uma loucura aqui. Cápsula de adesivos 2. Vamos ver se não vem um Pão Pó e Pã, né? Não. Então, rapaziada, esse foi o vídeo. Se você gostou, rebenta aquele like e se inscreve no canal. Comenta aí se você quer mais contratos aqui no canal. Infelizmente, como de F. Então é isso, clã. Um beijão do salto pra todos vocês. E fui. Tamo junto, mês. Tchau, tchau.